A Igreja é a Igreja Um servo trabalha poderosamente para cumprir o desejo e o anseio de seu Senhor Um servo não tem vontade, a vontade dele é a vontade do seu Senhor Por que nós temos que preocupar tanto com a vontade de nosso Senhor? Olha, só faremos isso mediante a revelação que temos do grande preço que foi pago para que eu me torne servo de Cristo Eu e você fomos compras por um preço muito alto, pelo sangue da eterna aliança Jesus pagou um preço alto, agora Ele nos chama de servos E não faremos para que o Senhor nos ame mais Não fazemos para que o Senhor sinta melhor conosco O Senhor nos amou quando nada éramos, quando não valíamos nada e nem nos importávamos com Ele Não é por isso, mas é pelo contrário É por Ele nos dar um valor que não tínhamos e ter feito algo tão grande Logo o nosso coração como servo viverá a intenção de agradar a Jesus De fazer a vontade de Deus, de levar esse evangelho aos quatro cantos de toda forma possível em todo momento E esse é um momento especial para você ser o servo de Deus Na sua casa, que é o seu tempo de oração e de busca Você levar a palavra de Deus a quem está sofrendo Enviar mensagens a quem está precisando Ser braço, pés e boca de Cristo nesse momento Servo de Deus, serva de Deus Você que vive para fazer a vontade desse Deus tão lindo e poderoso E agora escute só o que vai acontecer quando Jesus fala para nós Nos ensina no capítulo 25 de Mateus Versículo 21 Sobre os talentos Que Ele dá talento aos seus servos Não há nenhum servo que não tenha talento Uns tem mais talentos, outros tem médio, outros tem menos Mas todos têm talentos e todos são úteis Se Cristo morreu por você Ele morreu por contar com você Para que você seja útil a Ele de uma forma ou de outra Mas então, aqui em Mateus 25, versículo 21 Diz assim Disse-lhe o Senhor Muito bem, servo bom e fiel Foste fiel no pouco Sobre o muito te colocarei Entra no gozo do teu Senhor Coisa gloriosa Cristo como servo do Senhor Deus Como Ele viveu nessa terra Ele diz que as raposas tinham covis Os pássaros tinham seus ninhos Até as árvores de rapina Mas o filho do homem não tinha onde recostar a cabeça Mostrando o preço que Ele tinha como servo de Deus E depois de toda a luta e trabalho Onde Cristo está? Assentado à destra de Deus Reinando e governando Cristo é o Senhor de todos Glória a Deus Nosso Senhor Jesus Bendito para todos sempre E os apóstolos que deram suas vidas Consumiram seus dias Como servos de Deus Para cumprir a vontade de Deus Presos em tribulações Em calúnias E nada fez com que eles parassem De fazer a obra de Deus Nada o fez Porque eram servos E no mundo hostil e duro de ameaças Eles tinham que continuar Levando a palavra de Deus Porque eles entendiam isso O anseio de um servo É realizar a vontade do seu Senhor Agora Temos aqui o Senhor Celebrando esse servo Que paga esse preço tão intenso De fazer a vontade de Deus De levar o Evangelho De ser boca, pé, mão de Cristo Por onde passar E a igreja precisa ter isso Essa manifestação Ela é única Da igreja apaixonada Da igreja intensa em Jesus Que nada fará com que ela continue Ministrando Nós, o MPR Hoje faremos isso Estamos fazendo Nosso discipulado Acompanhamento Ligando para as pessoas Estando aproximando as pessoas Indo de encontro Aquelas que não são de risco Que é necessário Que elas estejam em algum lugar Mesmo assim Falamos com elas Oramos com elas Dentro daquilo que é permitido E do que é determinante Mas digo para você Em Cristo Jesus Seja útil ao Senhor Porque do contrário O versículo mais abaixo Olha o que vai ouvir Aquele servo Que nada faz E que fica pensando Só em si mesmo Medo de prejuízo Não quer fazer Tem várias desculpas Que cabem Várias situações Isso é muito forte Porque ele diz assim Olha O servo reconhece Sei, Senhor Ele, Jesus diz Servo mal e negligente Sabia onde Onde semeei E a junta Onde não espalhei Cumpria portanto Que entregasse o meu dinheiro Aos banqueiros E eu voltar a receber Os juros que é meu Tira-lhe pois o talento E dá-lhe que tem dez Sabe O Senhor se chama De servo mal Negligente E vai tirar tudo Que ele poderia ter Enquanto o servo bom E fiel Faz de tudo Para honrar o seu Senhor E no momento do Senhor Ele será coletrado No gozo do Senhor Recebendo muitos bens E muita honra O servo mal Será envergonhado E perderá tudo É um alerta Para você Meu querido irmão Esteja como um servo Bom e fiel Aceso Queimando por Jesus Esteja em oração Nesse período Esteja jejuando Nesse período Esteja enviando mensagem De fé De confiança O alerta da volta De nosso Senhor Jesus Que é iminente E aí é uma coisa Que eu sempre falo Algo que é uma verdade Um princípio muito claro Na perspectiva do servo mal É que ele deixa De acreditar Que o seu Senhor Virá logo Ele achará que virá depois Ele acha que vai demorar Que está demorando E caindo nessa cilada Ele passa a viver Seus próprios sonhos e anseios E então não serve ao Senhor Servindo a si mesmo Digo pra você nessa hora Não caia nessa cilada Agora uma palavra de pastor Pra alertar você Meu cara amigo Irmão Companheiro da obra Servo de Deus Deixe seu coração queimar Para fazer algo por Cristo mesmo Muito intencional Queime tudo que você é E tudo que você tem No altar do Senhor Não tema lançar nada lá O que poderia nós Darmos ao Senhor Ouvir isso Que ele deu tudo pra nós Ele deu a própria vida dele Pra nós Porque reteríamos tempo Porque reteríamos dinheiro Não retemos nada Lançando porque tudo é dele Somos servos E haverá um momento E eu vou fechar com esse texto De novo Em Cristo Jesus Pra todos que se esforçam Com essa visão Ouviremos isso De nosso Senhor amado A quem desejamos tanto Maranata irmãos Maranata irmãos Que nosso Senhor venha E ele dirá isso Pra aqueles que assim Procedem com coração fiel Muito bem Ter um canal pra ganhar vidas Deus conta com você Servo bom e fiel Para levar essa palavra Bom e fiel Ajude esse irmão Que talvez na luta Pode o medo Ou outras coisas Estarem tentando Tirá-lo do foco Não Nós somos a igreja Viva Apaixonada E intensa Neste momento Senhor Eu abençoo o seu servo A sua serva Em nome de Jesus Que o Espírito Santo Queime que essa palavra E que eu sei Que estou falando Pelo Espírito Santo E dentro deles Eu anseio de fazer algo E tem meios Para ser feito Senhor ajuda-os Dê sabedoria Graça Para que o servo Que tem os talentos Que o Senhor entregou Possa trabalhar Para multiplicar E naquele grande dia Ouvir o grande elogio Do grande Senhor E poderoso Deus Nosso Senhor Jesus Espírito Santo Cumpra essa obra Incendeia o coração De meus irmãos Em nome de Jesus Que eu abençoo E com você digo Vai ser tão bom Ouvir Servo bom E fiel Foste fiel no pouco Sobre o muito Colocarei Deus é bom Deus te abençoe Coração guardado em Cristo